E aí, meus amores, trazendo mais baixaria pra vocês, que vocês gostam de uma baixaria, né, gente? Falando logo aqui que eu tô dando uma de locutora, gente, eu não falei nesse vídeo porque Júlio estava na sala, a mãe dele também, e eu não queria fazer vídeo, aquela zoada. E aí, gente, sabe? Senão ele ia escutar. Então, gente, no título de hoje, como vocês estão vendo, né? Eu vou trolar Júlio batendo um aciririri, já sabe, né, que não pode falar. Então, gente, como prometido, né, coisa que eu falei que ia fazer, estou aqui fazendo pra vocês. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo da gente e deixando seu comentário e seguindo a gente nas redes sociais que tá na descrição do vídeo tudo. Gente, eu e o Júlio estava dormindo, né, na sala, né, porque o quarto dele é Ternite. Aí, a gente foi dormir na sala porque tava fazendo muito calor e a tia tava ali do lado, por isso que eu não fiz o vídeo falando e aí, gente, gritando por causa disso. E eu tô amando ser locutora, né, Bê? Então, gente, já tava na hora de eu ir pra casa. Aí, eu tinha que dar um jeito de fazer esse vídeo hoje, porque eu tava afim de fazer esse vídeo hoje. E eu chamei ele pra acordar, chamei, chamei e demorou pra esse menino acordar. Perdi tudo pra ele lá em cima, comprei uma carajé pra mim. Foi um sacrifício pra esse menino acordar. Entendeu, gente? Gente, como eu falei no vídeo, que se o vídeo dava aquela baixaria que eu postei, né, batesse, acho que foi 20 mil likes, eu ia trazer mais vídeos assim pra você, que você, como eu já falei, que vocês gostam de baixaria, né? Gente, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais, que tá na descrição do vídeo. Gente, o Júlio foi ali comprar uma carajé pra mim, que eu insisti demais pra ele comprar, só pra fazer esse vídeo, porque já tá na hora de eu ir embora. Então, gente, a gente vai ver a reação dele agora. Espero que esse vídeo dê certo. Não, espero não. Vai dar certo, com fé em Deus. E bora pro vídeo, né, gente? Dois mil anos depois. Chegou. Chegou. O que é isso aí, velho? O que foi, velho? Por que você tá fazendo isso, velho? Não era você que não era pra eu fazer e tal? E você tá fazendo isso, né? Tá bom. Beleza. Beleza. Não era eu que... Eu não posso fazer. Por que, velho? Você tá fazendo isso, velho? Não tá te satisfazendo, né? E agora você tá assim. Mas o relacionamento tem que fazer essas coisas. Masturbar. Masturbar quando eu tava batendo no banheiro lá. Você lembra que você falou comigo no vídeo? E ainda tava fazendo trollagem com você? Que eu não faço essas paradas? Eu tava fazendo lá no banheiro. Você falou o que comigo, velho? Não, velho. Não faça isso, velho. Não faça isso. Não esconda a cara, não, velho. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Se você quiser que eu faça, eu faço, velho. Agora você ficar fazendo escolhido de mim é complicado, velho. Complicado, velho. Por que você não me pediu, velho? Não precisa pedir, não. A mulher também precisa fazer isso. E o homem não pode bater o homem. Tudo bem, velho. A mulher sabe que você quer fazer as coisas. Você vai com uma carreta desgovernada. E na minha vez, eu não posso, né? Tudo bem. Tudo bem, velho. Você tava com vontade. O que você não me pediu, velho, cara? Você sabe que eu gosto. Você vai fazer pra mim? Claro. Eu te amo. Você vai fazer pra mim mesmo? Uhum. Sério? Do jeito que você gosta. Você não faz o que eu gosto, não? Faz. Faz gostoso demais. E pra ver se tá fazendo com a mulher? Por que ele tava fazendo isso com a mulher de mim? Não, amor. Paga, não. Pera aí, deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Tira a mão aí. Tira a mão aí pra falar com você. Eu quis fazer isso porque eu nunca mais fiz isso. Eu nunca mais tinha feito isso também. Não, deixa eu falar. Deixa eu ver como é ficar. Deixa eu ver como é ficar. Deixa eu falar. Deixa eu ver como é que tá. Você é safado, né, velho? Deixa eu ver, sei lá. Deixa eu falar, amor. Eu vou deixar você ver. Então, deixa eu ver. Você quer ver como tá o quê? Como é que tá aí, velho? Minha porra, minha perereca. Eu me pedi da próxima vez. Você que vai fazer pra mim, hein? Vai fazer mesmo? Quando você quiser. Deixa eu ver como é que ela tá. Deixa eu ver. Pera aí. Não, eu tô com mais bonha. Deixa eu ver. Mais bonha. Quando você viu fazendo isso, você falou o que eu, amor? Fala a verdade. Falei o que você viu. Bom, eu pensei logo que eu não tava fazendo direito, né, amor? Se você tá fazendo isso. Você pensou o quê? Porque eu não tava fazendo direito, né? Você não tava fazendo direito? É isso mesmo? Não, amor. A mulher também precisa fazer isso. O homem também, né? Quando ela não tá bem satisfeita, né? Igual hoje. Quer fazer uma pra mim? Mas primeiro, eu tenho que respeitar os fãs de vocês. Esse é o fã. Você tem que respeitar seus fãs. Tem um fã aqui? Vá se lenhar. Vá se lenhar. Pera aí, velho. Pera aí. Você é idiota. Para. Que idiota. Falei, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Senão eu nunca aguento a tapatia que você roubou a galinha dela. Pera aí, velho. Fale. 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 Ô. Eu te amo. O que mais? Eu te amo, amor. O que mais? Poxa, que me perguntou. Você roubou o frango dela que tava na geladeira. Se você não fala eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu te amo, velho. E o que mais? Ô. Eu te amo, Elidão. E o que mais? Eu te amo, Elidão. E o que mais? Tá faltando. Ô, eu não quero a galinha mais, não. Ô, mãe. Ah, vai. Fale. Fale. Ô, tia. Vem. Ô, tia. Eu te amo, Elidão. O que eu faço? Merde. E eu te amo. Enfei. Obrigado.